E é como que cês falam? Ouro Preto é nóis, porra! Quando fosse decidir já acabou O tempo passou, não vem correr atrás Cê veio de golpe e só se enrolou Evitando o problema, eu só quero paz Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Tô salando nelas de copão na mão E aqui você me faz falta Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Tô salando nelas de copão na mão E aqui você me faz falta Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Tô salando nelas de copão na mão E aqui você me faz falta Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Quando fosse decidir já acabou O tempo passou, não vem correr atrás Cê veio de golpe e só se enrolou Evitando o problema, eu só quero paz Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Tô salando nelas de copão na mão E aqui você me faz falta Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão Tô salando nelas de copão na mão E aqui você me faz falta Se envolver e se apegar não, vale não Curtir a vida de solteiro no bailão